Pai, hoje apenas quero agradecer pela tua presença em minha vida. As sementes que colocastes tão cuidadoso dentro do meu coração cresceram, sobreviveram às secas e às grandes tempestades e transformaram-se no amor, na gratidão, na alegria e no amadurecimento que hoje te posso oferecer. Em razão da tua dedicação, hoje há lugares dentro de mim para receber a tua mansidão, o teu olhar amoroso, sempre atento aos meus movimentos imprevisíveis, às minhas alegrias inocentes, às minhas confusões completamente distorcidas. Dentro de mim há espaço para tão somente parar e apreciar a tua doce presença. Dentro de mim há silêncios ainda a serem compartilhados contigo. Dentro de mim há saudades de um tempo onde o mundo era somente a tua presença, o teu colo. O teu colo tão inesquecível, onde eu senti toda a tua proteção, toda a bênção, a derramar-se sobre o meu ser, um ser tão frágil, tão exposto, o qual cuidaste com tanta dedicação, com tanta alegria. Dentro de mim há uma enorme vontade de dar-te todas as cores, todas as luzes, todas as chuvas, todas as luzes, todos os amanheceres. Dentro de mim há necessidades de ver-te perto, caminhando junto comigo. Cresci e sei que deste conta das minhas mudanças, inúmeras mudanças. És importante e é o meu coração quem te fala e te sorri ao mesmo tempo. Sim, tua presença aquece meu ser e me faz lembrar que a vida deve desabrochar, tal qual tua alegria, tua determinação. Companheiro de todas as horas, vou ao teu encontro dia a dia e percebo. O tempo sorri e através dele, tuas bênçãos chegam ao meu coração. O tempo sorri e através do que o meu coração. O tempo sorri e através do que o meu coração. O tempo sorri e através do que o meu coração.